Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Bora Miguelzinho Isso Miguel, boa! Boa Miguel! Bora Tominhas, aê! Vai lá, vamo Miguel, você também! Bora, bora filho! Não deixa, não deixa, passa o gancho, pode passar o gancho. Galera, não é greco, se o cara se aproximar muito, passa o gancho. Tá valendo já, bora. Tem que fechar a pegada primeiro. É isso! Isso, aêêê! Tempo! Entra outro grupo. Tá gravando? É, bora. Bora, Lucas! Bora, Lucas! Ataque! Isso! Siga pra frente! Vamos! Boa! Defensa e ataque! Boa! Defensa e ataque! Defensa e ataque! Ele tá pegando supleto só! Bora! Boa, Lucas! Boa já! Bora! Outro ataque! Vai! Ataca! Ataca! Bora! Enquanto o bicho pega! Bora! Sai daí! Opa! Aê! Saiu da área! Bora! 20 segundos! Vambora! Bora! Ataca ele, Lucas! Bora, Jean! Acelera! Bora! Vamos! Boa! Continua! Sai daí, Lucas! É pesado! Boa! Aê! Excelente! Aê, galera! Caminhando! Todo mundo!